Salve, salve, galera! Eu sou o Anão. Eu sou o Gu. Juntos nós formamos o grupo... Gaçador de Lendelite. De Kombi! De Kombi, rapaziada, aqui, ó. Tamo de Kombosa, né, com a Kombi que não tinha fome, mas tinha férias. Acho que aqui o bagulho é doido, hein? Rapaz, pro seu moço. Mano, tamo de volta, essa dupla dinâmica aqui. Nós bota pra quebrar o bagulho. Nós aqui é bagulho com o cabo longo, você sabe muito bem disso. E, galera, hoje nós tamo indo num lugar que pela segunda ou terceira vez eu tô indo. Mas não foi com pra gravar lenda, não foi com o Caçador de Lendelite, né? Foi com... Mostrando o carro do Bruno, né? A Pampa. Sim. Mas, então, nós tamo indo agora tomar caminho da famosa estrada amaldiçoada. Não, gente, falta uns 40km pra nós chegarmos. Cara, falta uns 40km pra nós ir ainda. E, velho, eu fui lá, tipo, uma, duas vezes só, né? E é noite. E, tipo assim, foi coisa rápida, sabe? Então, hoje a gente vai lá pra ter... A gente já tá indo pra testar a beixa. Aí tamo indo aí, ó, pra ir na estrada amaldiçoada com a Kombi de Lendelitezão aí. Bruta. E nisso, nós tamo lá pra ver como que tá lá, né? Nós tivemos a missão, né, de saber como tá lá, como as coisas tão por lá, né? Ver se tem alguns acontecidos atuais, alguma coisa assim. Eu não queria falar não, mas toda vez que eu vou nesse demônio, nesse lugar... Tá ruim. Tá ruim? Tá ruim. Então, tomar que seja hoje diferente. E se der ruim, a gente fica ruim junto e dá ruim pra todos. Meu Deus. A gente mudou esse daí. E se tudo der certo, galera, a gente aqui vai ver se a gente acha uma lenda nova que tem aqui perto também. Falaram pra gente, a gente vai dar uma passadinha lá pra ver. Se tiver uma lenda top, a gente já grava pra vocês também. Tá quebrando tudo aí pra trás, bicho. Ah, não. Tem um negócio ali. Mas, ó, tamo indo, então. A caminho da estrada, vamos indo mais um pouco. Acho que falta aqui quatro minutos, falou, né? Isso. Então, assim, ó, seguimos o caminho aqui. E vamos ver como tá agora, tipo, vamos lá. Nós, como somos os... Como se diz, não investigadores, mas sim o pessoal que vai lá ver como tá as situações da lenda. Nós somos averiguadores. Averiguadores, isso. Obrigado. Vamos ver como tá a situação de lá, né? E vamos ver, né? Eu que agora, pra primeira vez que for, tô indo ver com calma, sem correia, sem nada. Vamos ver como tá a situação lá e vamos nessa. Vamos nessa, Gu? Editor, pra quem não tá entendendo nada e chegou agora e acabou de parar a queda aqui no canal dos Elite, faz assim, ó. Coloca lá um trechinho das piores partes da estrada amaldiçoada que eles já vão entender tudo, então... Fecha o vidro, fecha o vidro. Não, Renato, não faz isso, não faz isso, mano. Não faz isso, mano. Ai, Renato! Oh, Renato, cara! Como tá o caminho, mano? Não, não faz isso, mano. Não, não faz isso, não, mano. Não faz isso, não. Fecha o vidro, fecha o vidro. Mas talvez eu quase trupelei esses vermelhos. É verdade. Eu vou lá pegar ele, mano. Não liga, não liga, não liga. Não liga. Não liga camanete. Renatço do céu... Ai, Renato! Renato, do céu! Renato, do céu, louco! Renato! Renato! Renato, do céu, mano! Dorado, emocionado! Renato, People, которые que.. Oh Renato! Para! Para! Puta! Para! Oh Renato! Oh Renato! Que que é isso desgraçado? Mano! Oh Renato! Oh Renato! Oh Renato! Oh Renato! Oh Renato! Oh Renato! Mano! É moral viado! Eu não entendi nada mano! Cadê o Renato? Tá tudo... Cadê ele? Mano! Vai! Tá tudo bem mano? Calma aí! Mano! Olha! Caralho viado! Cadê o Renato? Então eu indo lá no meu Instagram pedi pra mim gravar essa lenda pra vocês galera. Aí tipo, o anão queria vir. Vamos testar a Kombos, sei lá. Supera a estrada amaldiçoada. É, já é uma baita prova real sobre a Kombos também. Nós já tivemos uma viagem com a Fumosa já. E foi top. Essa Kombos tá viajando mais que do seu quer velho. Essa Kombos aqui tá aguentando tempo velho. Tá aguentando tempo. Então seguimos, vamos vendo aí ó. Tamo no caminho já. Tamo na estrada e é longe hein. E é longe. Então nós chegando mais perto ainda. A gente entra em contato com vocês. Tá bom? A gente volta aqui a gravar mais um pouco. E vamos nessa! Partiu! Chegando já? Pô, parece que nós tá aí perdido viu? Tamo perdido. Ah, aí só hein. Ó, tamo... Conseguimos fazer o inacreditável? O inacreditável, se perder. Galera, quando é... É porque vocês não tá entendendo nada aí. Que faz muito tempo que a gente não vem aqui né. Eu mesmo não venho. O anão não conhece pouco. O anão vem lá de Porto Alegre lá. É, tipo assim, eu nunca dirigi pra esses lados aqui. Aí ele não conhece muito aqui. E eu conheço bem, só que galera... Vocês mesmo já sabem. Quando a gente fica muito tempo sem ir no lugar... A gente... É, o ambiente muda né. A estrada pode mudar. Com chuva, sem chuva. Placas novas, placas velhas. Isso, eu vou até adiante ali pra ver se é ali. Se não for ali... Vamos ter que ligar pros... Universitários. Pedi o Google Maps. O Google Maps... Onde que é meu Deus do céu? Tem que ver... Olha o céu velho. Uh! Vamos ver pra ver. Mas cara, pelo que me lembro não tinha esses morrinhos aqui não, cara. Acho que estamos perdidos real. Acho que estamos perdidos real. Eu também acho. E agora, o que a gente faz? Como tu é um veterano? Viremos e voltemos. Boa, boa. Então vamos fazer isso. Assim que eu estiver, eu acho que no caminho correto, a gente volta aí. Tá bom? Acho que agora estamos no caminho certo. Na estrada certa. Cheguemos. Rapaz, mas acertamos as quatro, cinco estradas não acertavam essa. Não, não. Agora temos certeza que é essa, né? Certeza que é essa. Temos certeza que daqui já era. Pô, eu não queria falar não. Chegou aqui. Cadê o freio da conta? É nada. Aham, estamos sem freio. Coisa boa. É só no freio de mão. Pode falar que nem não veio. Não tem, ó. Galera, estamos sem freio real. Mano, ela é reduzida aí, mano. Tá em primeirinha. Vai parar. Tô freando até o tala. Aí é bom demais. Mas enfim, galera, chegamos aqui na estrada notificada. Parece que teve uma boa reformada. Parece que deram uma ajeitada nela mesmo. É uma reformada, uma patrulhada nela. Ela tá bem lisinha, né? Ó. Coisas... Né? E... Gu? Tipo assim, tu que já veio aqui algumas vezes, né? Que tu tá vendo de diferente aqui na estrada? Diferente, tá? Que ajeitaram tudo ela, né? Limparam. Que fizeram as alças de água. Fizeram... Eita pega. Tá sem freio não, caramba? Ó. Para aqui na terrinha aqui, ó. Para nós conversar. Estamos parando no barranco. Ó. Ó. Paramos. Foi de mão. Realmente sem freio, galera. Paramos aqui. Né? Cara, pela primeira vez vindo aqui de dia, né? Sim. É realmente diferente. Porque de noite quando a gente vem aqui é um baixa de umbreu. E aqui o bagulho é doido, tá? O bagulho aqui é doido. Tipo assim, como vocês viram aí no cortezinho. Aqui já aconteceu muitas coisas. Sim. Né? O Gu, o que tu já, tipo assim, presenciou aqui? Ah, eu já presenciei, tipo, coisas complicadas. De você chegar aqui e ter um cara no meio da estrada, assim, ó. Vou até olhar pro lado, né? Você vai indo, tipo, a reta do cara. A hora que você chega perto, some. Do nada. Bum. Você chega, tipo, a caminhonete... Vem que é caminhonete zero aqui. Zero. Sabe o que é zero? A nova, no caso. A nova. Zero. Chegamos aqui, ela... Apagou. A combizinha funciona, pelo amor de Deus. Então, eu não sei. Não, você não é ligado, não. Não, mano. Então, tipo assim, são coisas que... São coisas que aconteceram aqui, já. Né? Que a manhã tá nova não funcionar. Vê pessoas aí no... No meio do... E a combi sem freio. A combi ainda. O pedal ficou duro, não tá dando freio dele. Não, então, tipo assim, aqui é uma coisa... Parece uma... Uma estrada simples, mas temos que sempre tá atento. Tem um clima muito pesado aqui nesse lugar. Tem um clima muito pesado. Tipo assim... Tá um dia meio que limpo, mas... Ainda tá um clima pesado pra nós aqui. Aqui é esquisito esse lugar. Eu falei, pô, não. Eu não gosto desse lugar. Porque toda vez que eu venho que dá um perrengue... Uhum. Muitas vezes vó de bordo guincho. Nós fomos inventar de vinho que o corcel do botecão vai ver. O corcel desligou aqui. Nunca mais ligou. É nada. Aham. Teve que levar pros quatro, cinco mecânicos pra funcionar o corcel. Tô falando pra você. Prova... Então, Kombi. Prova que tu é capaz de ser diferente dos caçadores de lenda, Kombi. Vai aí. É nada. Não tô falando pra você. É por isso que eu não gosto de vir nesse lugar. Mano... Então, como você pode ver, a estrada é muito longa. Tipo assim, ela é muito extensa. Sabe qual que é a sorte? Que tem uma descidinha. Ó. Vai, Kombi. Vai, Kombi. Vai, Kombi. Foi. Saímos do morrinho. Né? Onde a gente tava parado. Tenta andar o tranco aí, Igor. Nem no tranco... Nem no tranco ia pegar. Ah, eu... Então... Pegou. Pegou, pegou, pegou. Vamo embora agora. Vamo embora. Mas tá falhando. Vai desligar de novo. Eu falei parar ou não parar. Eu queria ir embora. Eu falei. Não, mas tivemos que parar. Porque... Nós tínhamos que ver o que tá acontecendo. Sim. Né? Eu tinha que olhar mais, né? Aqui dentro da Kombi. Ah... Igor, o que situa... Agora se parar, né? Eu tava vendo que nós parar e... E ver, tipo, um pouco esse mato aqui. Eu também tava pensando em parar. Acho que vamos... Vamos descer mais um pouquinho. Sim. Eu tô indo só na marchinha aqui, ó. Galera, pra vocês verem que não é coisa... Não é coisa da cabeça da gente. É bagulho louco. Olha a poeira. O vento que tá vindo. Levantando poeira. Não sei se a câmera vai pegar, mas... Tá vindo um vento de assim, ó. Arrastando a poeira pra cima da gente. Pois é. Dá pra ver bem pouco. Mas cara, tipo assim... A gente tá literalmente sozinhos. Né? Numa estrada onde... Parece que a estrada tá seca. Né? Vou mostrar aqui, ó. Tá seca. Mas tem poeira, tipo... Do nada, assim. Do nada levanta o poeirão da gota. É. Ó, tipo... Tantação ali. E tipo... Cara, é um clima pesado. Não sei o que fala. É ruim. Não sei como agir. Porque cara, é um clima pesado. Que nem eu falei pro Google. Acho que seria legal nós parar e descer. Né? Pra ver a situação. Vamos, vamos. Pra não ficar também um... Um... Um borde só de carro, né? Sim. Porque eu tô afim de parar e dar uma olhada nessa convite. Se ela parou. O que que tá acontecendo nesse freio? É. Acho que vamos dar uma parada aí pra ver o que aconteceu. É. Vamos dar uma olhada nesse mato aí pra mim. Porque teve relato, né? Que já vieram homens, pessoas dentro dessa... Sim. Nessa mata. Né? Vamos ver o que a gente conta. Vai chegar em uma casa, uma cabana. Né? Vamos achar um lugar melhorzinho pra não parar? É. Vamos ver. Que consiga escorar a Kombi do Barranco? É. É. Pelo amor de Deus. Né? Tipo, vamos pra um lugar seguro. A gente consiga ver tudo. Né? Ver tudo, ver... Ver ao redor, né? É. Posição... Um lugar meio que estratégico. Galera, eu não tô falando muito não que eu tô sério que tá... O trem tá sem freio. Eu tô indo numa cautela do caramba. Ó, caminhando realmente devagarzinho, ó. Parece uma pessoa normal caminhando. Não, não. Um pouco mais. Ah, não. A pessoa normal... É, não. Eu caminhando já tá aí, é. Não bom. Taria que ir se começando. Né? Mas vamos vindo. Vamos vindo, vamos vindo, vamos... Cara, eu quero muito descer. Vamos esperar mais um pouco um lugar mais seguro pra parar. Né? Porque a gente nunca sabe também o que que pode vir, né? Então a gente precisa parar num lugar seguro. Onde a gente consiga, querendo ou não, entrar num lugar, né? Entrar na Kombi mais safe. Aí nisso... Acho que por aqui tá bom, Gu. Oof...